Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, como eu prometi que eu ia mostrar para vocês o pedalzinho quando chegasse, vou explicar melhor para quem ainda não assistiu o vídeo que eu fiz da chegada das bikes, talvez também perdi, não sabe o que eu estou dizendo, vou explicar melhor é o seguinte, estamos de bikes novas e a gente levou as bikes para montar, quando o profissional montador de bikes disse que tinha um problema minha na minha bike no pedalzinho e nós ligamos para a loja que vendeu a minha bike, travei um vidinho para mandar para a loja mostrando aonde estava o defeito com o que estava, funcionando e eles mandaram rapidinho mesmo, olha, foi bem gentis com a gente o moço vai vir aqui para mulher, 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 não, cria a calça, não depois o moço vai vir buscar a bicicleta para trocar o banco também, que os bancos estavam, eu não estou adaptando aquele banco que veio com a bicicleta, vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqueles silins, bancos, os silins, né, falam da bicicleta, o assento, eu vou colocar do antes da bikes antiga para as bikes mais antigas que eu tenho aqui em casa, o silins está novinho, novinho e olha, foi pesquisar os preços, me espantaram, o assento daquela, bike que veio nova, não tem mola, quando passa no buraco, gente do céu, parece que vai tirar o coração fora, então esses aí das bicicletas antigas tem a mola, eles são maiores, eles são assim, eu acho que o adapto melhor é aquele selin, porque é o seguinte, gente, tem gente que compra a bike e vai trocando de selin, ele vai trocando porque não se encaixam no primeiro, assim, que já compra, né, com a bicicleta, outros são poucos, fica com o mesmo, mas maiorias troca sim, a gente aqui também vai trocar, das tuas bikes, tem mais alguma coisa aqui? não, não tem nada, tem só eles mesmo, pensei que mandaram algum brinde, não, não mandaram, imagina, até o próximo vídeo, beijo para todos vocês. Continue assistindo o vídeo, fique agora aí com erros de gravações para vocês sorriram um pouco. ele não gira com facilidade aqui, ele é bem duro, sabe, e essa aqui já é mais molinha, olha, deixa eu ver o outro, parece que tá duro, parece que tá duro também, gente, tá virando com dificuldade, esse aqui tá mais molinha, esse primeiro, olha, com que gira rápido, nós facinho, olha, esse daqui vai estar duro, olha, é impressão minha. depois o moço vai vir buscar a bicicleta para trocar o banco também, que os bancos estavam, eu não tô adaptando aquele banco que veio da, com a bicicletas. então eu vou pegar da bicicletas, da bike lá, então vou pegar, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqueles, é, silim, bancos, silim, né, que falam da bicicleta, o assento, e eu vou colocar da bike antiga para a bike nova. Legenda Adriana Zanotto